O ódio cortou no começo Então Fiquei com o vídeo Vou falar o ranking de cada fruta Eu já tinha feito para iniciante E agora vou estar fazendo para quem está no segundo mundo Quero não dar uma mudadinha Porque no segundo mundo você já pode Despertar as frutas Os bichos lá tem haki Então vamos começar Pelas frutas mais baratas A bomba Eu vou nem falar Eu acho que toca no mar Não tem nem o que falar É horrível Então até no primeiro mundo Tem duas habilidades É Spike Rui ou taque no mar Tá Chop Chop eu acho que eu botaria mediana Media boa Media boa Já ajuda bastante Porque já pode desviar de alguns ataques E os caras a maioria usa tipo espada e haki Eu acho que eu botaria no média Mas média é bom aqui Se desse para colocar aqui Eu deixaria tipo entre os dois Mas vou deixar no média Spring Tá aqui no mar Spring ruim Tá aqui no mar Não tem Ela pra cima e cai né Não toma muito dano eu acho Eu acho que seria ruim Seria esses dois aqui ó Seria no mediano Taque no mar e ruim Mais pro taque no mar do que no ruim né Smoke É É uma frutologia Então Eu acho que Bom Mediano Mas o dano dela é o que É Se você for tipo usar pra Tipo Status e fruta Eu acho que ela não dá de ruim Porque a outra coisa que ela serve é a loguia É Status e fruta você tipo Não teria que falar Ela estaria aqui pra trás Igual a Chop A Chop estaria aqui pra trás Tá no primeiro mundo O dano dela é o que Sim Mas agora se você for pra upar Usar Exemplo Status e espada Ou em gunner Ela estaria aqui no bom Tá ligado Mas eu vou colocar como se Tivesse um status Em Em outra coisa O que eu fiz dela No vídeo passado Beleza Falco Não Péssimo Ataque no mar Ataque no mar mesmo Tipo O dano dela é Não é É ruim Porque só pega A maioria dos ataques Só pega um NPC Então se você for pra uma É horrível Flame Bom também Porque é uma frutologia Ela é boa Espinho Os ataques dela Meio que paralisa Mas eu acho que Estaria Ruim no taque No mar praticamente Mas eu vou deixar Aquela no taque no mar Ah Ice Lugia Ice Com espada Eu acho Pra Acho que esse dinheiro É ótimo Eu acho que eu Botaria em ótimo No melhor de tudo Sim É Eu consigo ajudar Bastante No segundo mundo Aham Acende Acende É Lugia Acende Eu acho que Mediano Média É Porque já Pra despertar ela Já ajuda Ah então Eu acho que seria bom Então Justo com a flame Ah mas A flame Ela é muito boa Por causa do O Z Você tem que usar Não despertado Porque o Z Não despertado Dá muito mais Para far Mas o problema É que ele é mais Difícil de acertar Eu acho Eu acho que ficaria aqui Mas vou deixar No bom Eu acho Porque é uma fotologuia Então se você For usar status Em outra coisa Até que ela ajuda Mas ela toma muito Dano para Seja Para a água Então Vai Bom Dark Mesma coisa Ela é uma fotologuia Então pode ajudar É O Dark O problema Dá Dá no Goinho dela Sim Até que ela dá Dano bastante Tipo Tomar De suporte Dá bastante dano É verdade Revive Mano Média Eu acho Eu acho que ruim Ruim É O dano dela É ruim E o negócio De reviver Dá Nem a gente É ruim Ela se foi Para boss Diamond Diamond eu acho Que eu colocaria Média para bom Por causa da Eu acho que média É Média está bom Tipo A criança está falando Se você tiver a fruta Em si Se você não tiver Nenhuma fruta E aí Sei lá Você pega ela na hora Aí Entendeu Mas aí Se você tiver A oportunidade Lógico que você não vai pegar Nenhuma dessas Da ruim Mas a Diamond Eu acho Ela muito boa Para quem usa Gunner Que nem eu Eu caço Bounty Com o Diamond Porque eu não gosto De usar fruta Tipo Ah Usar a Dark Para paralisar Eu não curto Mas aí eu acho Ela boa Light Botaria ela em ótimo Também Por causa da espada Dela E ser Lugia Não tem o que falar Barre 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 Botaria ela no ruim Barre Eu acho que Taco no mar É horrível É Gomu Não tem nem o que falar Todos que não vi a atualização Não é uma bosta É Gomu também Taco no mar Love Taco no mar Eu acho que Love é Para ruim Para ruim Para ruim É Porque o dono da Ela paralisa Os bichos Não paralisa muito Mas paralisa Com gente que ajuda Pode ser Magma Para PVP Ela é boa Então eu botaria aqui no bom E para o selo Guia também Então tipo A mago Despertada É muito boa Para farm E ela para PVP Para PVP Ela não é muito boa Mas ela já ajuda bastante Ela laga o PC E faz o cara não pular Se o cara entrar dentro do negócio dela O cara não consegue pular Não consegue correr nada Ele só fica andando Eu acho que nem usar a habilidade consegue É Dor Apalpa Ela também não toca no mar Mas tipo exemplo Para matar Você quer matar todos os boys Aí já ajuda Mas você O status em fruta Eu não teria que falar Péssima fruta A movimentação Ela é muito boa Péssima fruta Dor para De dano Péssima Péssima Tremor Ah Quake Ruim Para farm É ruim Para PVP Já ajuda um pouco Mas Eu colocaria em PVP Seria mais Acho que Bom em média Porque o cadu do spam dela Porque os ataques dela Carregam rápido E dão muito dano E é fácil de acertar Assim né Fazer um combinho Por exemplo Você está com o V O C O Z E o X Despertado Tipo isso Eu não sei o certo Mas A Fênix Ela vai vir despertar Agora no update 16 parte 2 né Vai vir despertar dela E ela não sabe como vai ficar Então Como o ataque da recupera vida Vamos botar aqui em médio Pois ela não sabe O despertar Se o despertar vir muito bom Continua no médio Mas se despertar não mudar nada Vai para o ruim Certo? Certo String Ataca muito de longe Mas Bota ruim Para a Fire Ela é ruim Mas para a PvP Ela é boa Sim Buda Vou deixar por último Por último Por último Por último Rumble É que essa Buda aqui Tem umas coisinha aqui né A Rumble Eu vou botar em boa Porque ela é Logia Certo? Mas tipo em dano Eu não curto a Rumble Eu acho a pior para todo mundo Mas os pessoal usou mesmo para a PvP O primeiro ataque segue e tal Mas para a UPA Seria só para a Logia Seria só para a Logia mesmo Né? Isso Pata Suporte seria boa Eu acho Mas para a UPA Péssimo Gravito Não tem nem o que falar Ataque no Mar Já vai para a próxima Porque Gravito Né? Gravito Quem gosta de Gravito? Doug Ela vai vir em Alkne Não sabe como vai vir Ela é uma fruta da Logia Se você tiver a Rack do BS Mas se você está no Novo Mundo Claro que você vai ter a Rack do BS Não tem como você não ter Então Ela estaria aqui no bom Com a Rack do BS Né? Mas se o cara usar a Rack Eu estaria no ruim Médio Usando os ataques dela Até que é bom Porém os ataques dela Manda muito para longe Então eu acho que eu botaria em Médio Entendi Você colocaria qual? Médio ou bom? Eu acho que Médio Shadow Shadow? É Para a Firmita Que ela consegue ajudar Mas Ruim Não vai ajudar muito não Ficaria no ruim Ela ajuda Mas não ajuda nada Né? Então ficaria ruim Isso Vendo Mesma coisa Praticamente Se você parar para pensar As duas frutas Para essa mesma coisa Mas não tem nada a ver Mas parece assim As coisas tipo Voo Dá dano Transformação No caso A gente não tem transformação Né? Tem aquele ataque Que fica dando dano Simultaneamente Control Tá aqui no mar Pior fruta que tem É bonita É bonita Para pvp Uma bosta Tem nem como falar Que ela é boa Tem nem como falar Que ela é boa Soul Eu achei essa fruta Uma porgaria Para o par Para tudo Ela é muito spam Vai ser Junto com a Junto com a trema Ruim Dragon Questão de dano É bom Spam também Você taque muito rápido Mas agora para upar Upar é leve Upar ela em si Bota ela aqui tipo Junto com a Venom e a Shadow Mas Para atacar no mar também Né? Se você for upar Se você não for leve ao máximo Nunca compensa você pegar dragon Minha opinião assim Nunca compensa você pegar dragon Nunca compensa você pegar soul Nunca compensa você pegar venom Nunca compensa você pegar string Nunca compensa As únicas frutas que compensa você pegar Se você não for leve ao máximo As frutas caras Elas só compensam mais Para guardar no baú Para trade E se você pegar no máximo Porque para farmá Ela é muito ruim Porque ó A média A média de dia Você vai querer trocar E daí você vai perder Uma fruta rara Sim A média Tem a chop e a dog A dog E a chop Até que ajuda Para farmá A dog é uma fruta cara E a chop é uma fruta muito barata Mas se o cara tiver espada Então tipo Em green zone Eu acho a chop muito boa Isso é green zone né Green zone e Snow mountain Montanha Montanha de Neve Acho que é os únicos mapas Que a chop ajuda né Novo mundo É tem o cemitério também É Então Aí as melhores Estão em Logo né As melhores Estão em Bom e ótimo A Buda A Buda Você quer falar Eu falo Ela é muito boa Para farm É a melhor Para farm Novo mundo né Para ser mais específico É No primeiro mundo É pai No primeiro mundo Botrei ela no bom E no médio Segundo e terceiro mundo A Snow Tem a melhor Praticamente Sim Mas basicamente É isso aí Tipo A Taque no Mar Faz isso mesmo Taque no Mar A Swing Guarda A Snow A Soul Guarda a Venom Guarda A String Até que muita pessoa pega A Tremor A Dragon E a Shadow As médias A Dog E a Chop Eu guardaria A Diamond Eu guardaria também Se você não gosta De usar fruta que nem eu Né A Fênix Até viram despertar Se desse Acho que vai vir agora A parte 2 Ela ta ruim Ta ruim Mas Vamos ver agora despertar Ah bom Essas todas aí Eu pegaria Né Ficaria Ou guardava no Mar No mar Ou guardava no No inventário Se eu já tivesse outro E a Ot Não teria que falar Se você for usar Tipo a Ice Ou a Light Coisas de fruta Melhor coisa que tem Tipo Melhor coisa assim Né Porque ela tem a espada Diante dela Então já ajuda Agora a Buda Se você usar Tipo Ou o estilo de luta Que tem mais dano Em estilo de luta Ou em espada A Buda é melhor Porque Na versão Hulk dela Meio que você Se torna inatingível Você não toma dano Praticamente Então Ela ajuda bastante E você consegue andar Sobre a água também É verdade A Buda Não é boa Com status Sem fruta É Estatus Sem fruta Com status Em milita Antigamente Era bom Porque dava vida Antigamente A Buda era boa Tipo com status Em fruta Porque ela dava vida Porém agora Veio a autorização Veio o Hulk E agora Você não precisa Estar com status Em fruta Para você Né Ter mais vida Porque agora Você não aumenta a vida E sim aumenta A defesa Né Mas é isso Eu espero que você gostou Se você gostou Deixa o like Se você quiser Que ainda faz a parte Do terceiro mundo Comenta aí É isso Dá um like E é isso Tamo junto Valeu mais E fui